Por que tu não pega essa pedra e transforma em pães? Aí Jesus vai dizer Escrito está Que nem só de pão viverá O homem Mas de toda a palavra de Deus Mas de toda a palavra de Deus O diabo está dizendo Transforma essa pedra em pão E sacia tua necessidade agora Jesus está dizendo Eu não vou saciar minha necessidade agora Porque não é só do momento que vive o homem Nem só de pão viverá o homem Por que que nem só de pão viverá o homem? Porque o pão aqui é o momento Jesus está com fome O diabo está tentando Jesus na necessidade física dele Aí Jesus vai dizer Nem só do pão viverá o homem Nem só do momento viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus O que que é a palavra? A palavra é o propósito A palavra é o que leva a eternidade A palavra é o que vale a pena O diabo quer que Jesus transforme a pedra em pão Para que ele supra a necessidade do momento Só que Jesus não está preocupado com suprir a necessidade do momento Jesus está preocupado com o propósito dele nessa situação O que é 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 o que Amém. O diabo sempre vai fazer isso. Ele sempre vai oferecer um momento para te tirar do propósito. Por que você não pega logo e faz isso para resolver seu problema? Por que você não pega e faz logo isso e sacia sua necessidade? Por que você não se lambuza logo com esse mel? Ele sempre vai te oferecer um momento para destruir o propósito. O diabo sempre faz isso. Ele vai te oferecer a situação do momento para tentar te tirar do propósito. Ele vai te oferecer o caminho mais fácil, o lugar mais fácil, a oportunidade mais fácil. Entende isso. A intenção dele é sempre oferecer um momento para destruir o propósito. Então, se for preciso, ele envia algo rápido e fácil para saciar a tua necessidade do momento. Para destruir o teu propósito. Porque essa é a intenção dele. Tirar você da direção de Deus. Não troque o propósito pelo momento. Não vai valer a pena, cara. Eu sei que você está com necessidade. Eu sei que é um desejo. Eu sei que é uma vontade. Eu sei que tem hora que dá vontade de cair. Dá vontade de fazer. Dá vontade de pecar. Eu sei que você é carnal. E tem hora que a tua carne grita. Mas não vale a pena. É isso que Jesus está dizendo. Nem só de pão viver a um homem, mas de toda palavra. Eu prefiro a palavra, não o momento. Eu prefiro viver pela palavra. Andar pela palavra. Eu prefiro confiar na palavra. Eu prefiro depender da palavra. Eu prefiro estar naquilo que o Pai tem reservado para mim. Tudo que o diabo te oferece é só por um momento. Depois acaba. E gera dor e tragédia para você. Tudo que Deus te oferece dura a vida inteira. Dura para sempre. O diabo te dá um momento para destruir o propósito. Deus te priva no momento para te levar para o propósito.